Fala galera, aqui é o professor José. No vídeo de hoje vou trazer uma pergunta sobre qual é a 11ª maior cidade populosa do Brasil. A 10ª maior cidade populosa do Brasil é Goiânia, Goiás. Goiás tem uma população estimada de aproximadamente 1,5 milhões de habitantes. A capital foi criada durante o governo Getúlio Vargas, em meio às ações do marcha para o oeste, que tinha como intuito ocupar as áreas desabitadas do centro do país. E também a cidade foi fundada com o objetivo de ser a capital do estado de Goiás e sofreu também um forte crescimento populacional. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.